Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração do tema dorama, né? Doramas, né? É aquele... São os seriados coreanos, né? Que tá super em alta aí na Netflix. Eu, inclusive, sou viciada em doramas e eu gosto muito de assistir. E, assim, são vídeos, né? Bem saudáveis de assistir, né? Só para passar o tempo mesmo, né? Para dar um bem, assim, na gente, né? Eu gosto bastante, né? Atualmente os filmes, né? Todos os seriados aí de zumbi, eu também gosto, não vou mentir não, eu gosto. Mas eu não tô muito adepta hoje, assim, assistir filme de terror, filme de pandemia, essas coisas não. Eu gosto, atualmente, de assistir filmes assim também, bem lightzinho, uma comediazinha romântica, né? Uma coisa bem light. E os doramas, eles trazem isso, né? São seriados aí bem tranquilinhos de assistir, bem legais. Então, tá super em alta, né? Então, eu acho que não é só eu que gosto, não. Muita gente gosta e tá saindo aqui, né? Eu nunca tinha feito esse tema aqui no canal, eu gostei bastante de fazer. Espero que vocês gostem, né? Espero que sirva de inspiração para vocês. Não sei se aí na confeteria de vocês já saiu esse tema, né? Então, se ainda não saiu ou se vai sair aí, espero que esse vídeo, né? Essa decoração aí ajude vocês aí a se inspirarem, tá bom? Então, gente, esse bolo foi um bolo de 20 centímetros por 10 de altura, 11 por aí. Foi massa mesclada e o recheio foi amendoim, ninho e chocolate, se não me engano. Pessoal, esse bolo eu fiz a blindagem porque eu ia levar esse bolo, ia para longe, né? Então, assim, independente se era eu que ia levar ou se o cliente ia levar, como é para longe, né? É sempre importante a gente falar para o cliente, se o cliente quer colocar uma blindagenzinha no bolo, tá? Para dar uma segurança a mais, né? Se você sentir que deva cobrar, eu particularmente acho que deve sim cobrar um valor a mais, né? Até porque é um item extra, né? No seu bolo. Então, fale para o seu cliente se ele gostaria, né? Enfim, e faça, assim, né? Se caso o cliente queira. A blindagem, ela ajuda muito, né? A você a dar segurança aí na hora do transporte, né? O risco aí, né? De acontecer alguma coisa cai muito, né? O risco cai bastante. Então, fica essa dica aí para vocês, né? Se vocês acham aí importante fazer, avisa o seu cliente se ele gostaria e eu acho importante sim cobrar um valor à parte, tá bom? Então, eu fiz esse trabalho, gente, com um pincel, usei o meu corante rosa cereja e fiz um trabalho com glitter aí em cima. O glitter que eu utilizei foi o glitter rosa, tá bom? E tô aí limpando o pratinho, né? Para o próximo passo, tá bom? Aí, gente, eu fiz um mix de cores aí com os pós para decoração. No bolo de inspiração eram várias cores aí, só que eu acredito que a dona lá do bolo, da foto, ela deve ter comprado, porque tem sim loja que vende esses, essas bolinhas já coloridas, né? Só que aí eu não tinha, não achei, não tinha em casa. Então, eu mesma fiz, peguei o chocobol e aí eu tingi o rosa, depois eu tingi, eu tingi, fiz bolinhas rosa, roxo, né? Assim, lilás, fiz azul. Só que na hora, gente, eu fiz separado e depois eu fui misturar e aí as cores se misturaram, né? Então, assim, ficou praticamente lilás. Todas as bolinhas aí praticamente ficaram da mesma cor, mas ficou legal também, tá bom? Ainda mais o rosa aí com lilászinho, achei que combina bem, né? Mas no bolo de inspiração ele tava mais coloridinho, mas por incrível que pareça, lá no bolo de inspiração o lilás tava prevalecendo muito, tá bom? Então, assim, não ficou muito diferente lá do bolo de inspiração, tá? Então, é isso. Apliquei aí as bolinhas, né? Com chocobol e tô aí limpando, né? Ficou aí, né? Como eu utilizei pó pra decoração, então ficou aí um pouquinho manchado. Eu acredito que se fosse, se eu tivesse comprado o pacotinho com eles coloridos, né? Não ia ficar essas manchinhas todas, né? Porque lá não sei como que são feitos, né? Mas não fica soltando tanto igual ficou aí. Né? Que normalmente sai mesmo, né? Igual quando eu faço o perolado dourado também, fica um pouquinho manchado. Aí é só a gente limpar mesmo que não tem problema, tá? Que dá tudo certo, tá bom? Então, aí tô limpando aí com muito cuidado pra que fique bem limpinho aí pra gente ir pro próximo passo aí, tá bom? Então, tá aí já limpinho. Vamos colocar aí o nosso topper, né? Como eu falei, os seriados coreanos, né? Então, teve alguns personagens aí e os outros itens, né? Netflix, pipoca, né? Enfim, tá? Pra gente finalizar aí o nosso trabalho. E tá aí, gente, o trabalho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo aí inspire em vocês aí, nas decorações de vocês. Espero que seja muito útil, né? Esse vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam do like. Se não gostou também, dá o like também. Não tem problema não, pode dar o like também, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada por ter acompanhado o vídeo até o final. Obrigado aí pelo apoio que vocês me dão, por não me deixar desistir do canal nunca, que aqui é onde eu compartilho meu trabalho e a minha intenção aqui, principalmente, é ajudar vocês, é compartilhar aí um pouco o que eu sei, tá bom? Então é isso, pessoal. Me acompanha nas redes sociais, tá? Me acompanha lá no Instagram, tá bom? O link tá aqui na descrição. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!